Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite Boa noite, tudo bem? Para vocês que não me conhecem, eu sou o Maxi da Hornet, é isso aí galera, o canal mais top do Brasil O motivo do vídeo de hoje galera é para falar dessa moto, a lendária Hornet carburada do Maxi da Hornet Então galera, para vocês que tem um sonho de adquirir uma moto dessa, não desista Acredite nos seus sonhos, nos seus projetos Muitas pessoas vão falar para você, desista, você não vai conseguir Quem é você para ter uma Hornet? Quem é você para ter uma moto de 4 cilindros? Mas eu tenho uma notícia boa para te contar Deus, o nosso Deus é Deus do ouro e da prata Então o que você pedir, ele vai realizar Essa é a Hornet carburada de ano 2007, a moto está com 51 mil km rodado Comprei essa moto em 2018 galera, quando eu comprei essa moto O antigo Dano falou que essa moto fazia, acontecia né, era uma moto que estava perfeita, moto de garagem E acabou que eu caí num golpe né galera, o cara me vendeu a moto com o motor engatilhado, o motor fumaçando No período que eu comprei essa moto era uma época de frio Então vocês sabem que no frio essa moto costuma sair fumaça né, quando acelera, normal por causa do calor com frio Acaba, o escape fica saindo um pouquinho de fumaça, então achei que era normal né, foi comprar a moto na ansiedade né, sempre tive esse sonho Então as vezes galera, o sonho de você ter um motão, as vezes você se depara com o teu sonho e você fica cego, você não consegue enxergar nada Você só quer realizar esse sonho, você só enxerga que vai realizar e ponto, é isso que você quer Porque você já esperou tanto tempo, não é verdade? E você vê a oportunidade ali na tua frente, você acaba comprando e depois você segura uma bomba Então galera, acredite no teu sonho, no teu projeto, entendeu? Eu não duvide que em breve você vai realizar o teu sonho, independente se seja Hornet carburada, XJ6, Fazer, 600 ou BMW Se seja uma moto de baixa cilindrada, acredite no teu sonho e no teu projeto Observe bem galera, antes de você comprar a moto, olha o motor, que é o coração da moto A moto pode estar um cacareco, esteticamente falando, toda arranhada, toda cacarenagem com algumas avarias Mas o importante é o motor galera, é o motor que é o importante, essa parte aqui do motozão Vocês tem que olhar tudo, bomba d'água, tá vendo? Bomba d'água é esse item aqui Isso é bomba d'água, tá vendo? Nesse canto aqui Essa parte ali às vezes pode estragar com o tempo e é caro, é 1.600 reais Observem também o radiador, vê se o radiador não tá furado Se o radiador não foi feito alguma manutenção Porque o radiador também não é nada barato Só o radiador dessa moto galera, em média, é entre 1.000 a 1.500 reais Observe se o aro da moto não está amassado, tá vendo? Observe se o aro da moto não está amassado Verifique se o dono fez uma equalização no carburador Que é nessa parte aqui, pra você que não sabe, o carburador fica aqui Então se o carburador nunca foi feito uma equalização Provavelmente essa bomba vai estourar na sua mão E quanto que é Max, pra equalizar o motor dessa moto? É 600 reais galera, 600 reais pra equalizar o motozão dessa moto Então ela tem um tanque bem robusto, né? Como vocês podem ver Ela tem um tanque bem largo Essa moto ela tá com 51.000 km rodado Tá vendo? Vou dar um zoom aqui, ó 51.000 km rodado É uma moto que pode passar de 220 km Dependendo se o piloto for maluco, né? Que não é o meu caso Aqui galera, é o... É o medidor, né? Da temperatura da moto E Max, muitas pessoas falam que essa moto Ela não tem marcador de combustível Onde que ela marca o combustível quando entra na reserva Aqui, se vocês forem observar Tá vendo? Assim como a luz do farol alto acende aqui Nessa parte aqui, acende uma luz de laranja Quando ela tá abaixo de 2.800 Desculpa, 2.800 litros Acende uma luz de laranja aqui, ó Tá vendo? Informando Que a moto entrou na reserva A Hornet de 2005 Ela tem uma torneira aqui Abaixo aqui Que dá pra ajustar Você abre Bem que assim embaixo aqui Mais ou menos tem a torneirinha que você mexe Ela permite que a reserva É... Mostre, né? A reserva Esse aqui é o ponto neutro da moto Tá vendo? Um outro exemplo, galera Pra vocês identificarem Ver se o nível do óleo da moto está baixo ou não Max Eu liguei a moto E essa luz vermelha aqui Ela permanece acesa Por que, Max? Porque o nível do óleo do motor está baixo Então vocês tem que completar ou trocar, né, galera O óleo da moto Que vocês vão ver que quando você ligar a moto Essa luz, ela vai apagar, ó No exemplo a seguir, ó Tá no ponto morto Vou dar partida, ó Tá vendo, galera? A moto está ligada E esse ponto vermelho saiu Aquele azul ali É o farol alto Tirei do farol alto Sumiu Então só permanece A luz verde Que é a luz do neutro Tá vendo, pessoal? E é isso aí A moto está com escape esportivo Chamando muita atenção Muita gente não gosta, né? Das rodas da Hornet de cor laranja Mas Eu gostei, né, pessoal? Então quando eu enjoar Eu pinto ela de preto de novo Então essa aí é a frente da motoca Ela está com o guidão original Ela está com o farolzão Aquele farolzão redondo, né? Top que todo mundo gosta Ela está com o pneu da frente Da Michelin O de trás também da Michelin Quais são as medidas, Max? Do pneu O pneu da frente 120x70 E o de trás 180x55 Então a moto tem esse design aqui Diferenciado Que é essa molinha aqui do lado A primeira vez que eu vi a Hornet, galera Pô, eu me encantei com essa parte aqui Acho que muitos de vocês Tá vendo? Que é tipo uma molinha de enfeite É uma molinha, tá vendo? Que enfeita Aqui é o carburador Da moto, né? Moto 600 cilindrada carburada Aqui é o escape esportivo da moto E é isso aí, galera A moto está sensacional Chama muita atenção por onde passa Eu realizei esse sonho em 2018 Tenho certeza que em breve Você vai realizar também esse sonho Então a mensagem que eu sempre deixo no final, galera A maior virtude de um campeão É jamais desistir Sonhar grande ou pequeno Dá o mesmo trabalho Então pra você que gostou do vídeo Inscreva-se, curta Comenta o canal Max da Hornet Se você tem alguma dúvida Sobre a Hornet carburada Deixa nos comentários E aí